Cara, esses ministros do Lula são todos muito ruins, mas esse ministro do trabalho, o Luiz Marinho, o cara é uma metralhadora de M. Depois de falar, poucos dias atrás ele falou que se o Uber fosse embora tudo bem porque substituía pelo Correios, ele emenda agora que ele vai dizer que ele vai acabar ou vai dificultar a MEI, que é pra ajudar as contratações. Sim, vai dar muito certo isso, vai nessa. Vamos entender esse assunto e por que esse cara tá querendo esse tipo de coisa? Tem um motivo por trás, não é só burrice, é burrice junta com vontade de ganhar dinheiro, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Ziegleman, Sunguinha descentralizada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o senhor Luiz Marinho, que é o nosso ministro do trabalho e comediante stand-up inconveniente de tempos em tempos, falando um monte de coisa engraçada, aliás, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. A volta do PT ao poder voltou esses elementos de coisas absurdas, de comédia pastelão ao governo. Depois daquelas coisas que a Dilma falava, tudo bem, a Dilma é insubstituível, mas esses ministros do Lula estão fazendo um esforço, estão se esforçando pra chegar no nível da Dilma. Então, olha só, o governo federal pretende reavaliar as regras do MEI pra facilitar contratações com carteira assinada. Pera aí, então quer dizer que eles não vão reavaliar o custo da carteira assinada, não. Ao invés de baixar o custo da carteira assinada, eles vão aumentar o custo da MEI, certamente vai ser com mais impostos, né? Sempre vai ser isso, não tem outra medida que eles possam fazer. Eles vão aumentar o custo da MEI pra incentivar o pessoal pra ir pra carteira assinada. Adivinha o que vai acontecer? O pessoal vai pra informalidade. A MEI existe exatamente por quê? Porque tem um grupo grande no Brasil de informais, que não paga nada, porque é tudo informal, eu acho ótimo isso. Aí a CLT é um custo enorme, então fica uma grande massa de gente que não é contratação nenhuma, contratação de boca e coisa e tal. Aí qual que foi a ideia lá atrás? Ah, vamos fazer um meio termo, cria a MEI, que é a microempresa individual, o cara é contratado como PJ, ele paga um pouquinho de imposto, paga muito menos de imposto do que a CLT, mas paga um pouquinho. E pelo menos fica ali registrado, não tem as garantias da CLT, e felizmente, porque na verdade se você olhar a CLT ela não tem garantia nenhuma, o que ela tem ali é só imposto mesmo. Mas enfim, o cara fica ali numa posição intermediária, pra isso que serve a MEI é como a maior parte das pessoas usa hoje. A maior parte das pessoas que trabalha como PJ, trabalha como MEI. Você sabe que não precisa ser MEI, tá? Você pode trabalhar como PJ abrindo uma pequena empresa. É que o custo é mais alto. Então tipicamente o pessoal que ganha mais alto, profissões que ganham mais alto e trabalham como PJ, acabam abrindo pequena empresa, ou até microempresa individual, que não é a mesma coisa que o MEI. Isso é muito engraçado, eu sempre achei isso ótimo. Existe a pequena empresa, a microempresa individual, e a microempresa individual, o MEI. É, são coisas diferentes no ordenamento jurídico. Mas enfim, o ponto é, ele acha que aumentando o custo, aumentando o custo não tem problema. Olha só o que ele tá falando aqui, o MEI não é problema. Ele é dono de carrinho de pipoca. Mas se alguém tem 10 carrinhos e contrata 10 pipoqueiros como MEIs, esses são empregados. O que se tem é uma fraude trabalhista. E eu já expliquei pra vocês, não, não é verdade isso. O ordenamento jurídico brasileiro permite você contratar outras empresas, então o cara não é empregado, ele é MEI. Ele é um empregado, é uma empresa contratada pra trabalhar naquele serviço. É a forma que o mercado brasileiro achou de se livrar do custo absurdo que é a CLT. E eu já falei pra vocês, a minha visão é que o futuro é esse. Esquece CLT, CLT não serve pra nada, é só imposto que tem ali. E o que acontece é isso daí, o que ele tá reclamando é justamente do pessoal que trabalha PJ recebendo como MEI. E já tá aprovado um aumento do teto do faturamento do MEI, já foi aprovado lá pelo Bolsonaro. Aí o que ele coloca aqui é, olha só, mas isso poderia provocar uma redução na arrecadação do governo. E esse é o ponto. Isso é que eles estão reclamando. Eu tô preocupado. Quando eu falo pra você que a CLT é um bando de imposto, é isso que eles estão preocupados. O CLT tem que pagar imposto, não tem saída, o dinheiro vai pro governo de qualquer jeito. O MEI, o imposto é menor, né? Então, segundo o Marinho, uma mudança dessa precisa de medidas que compensem essa perda. Uma possibilidade de taxação de mais ricos numa reforma tributária e coisa e tal. E aí ele fala aqui sobre o MEI e coisa e tal, as reformas que estão em discussão e coisa e tal. E outro ponto importante aqui, ou seja, ele tá querendo aumentar alguma coisa no MEI, dificultar o MEI justamente pra não perder receita do governo. Outra coisa, lembra que ele falou sobre a questão dos trabalhadores de aplicativo, né? E daí, uma coisa que ele tá estudando, ele tá estudando a proposta ainda, a gente não sabe qual vai ser essa proposta. Certamente, no momento que houver essa proposta de regulamentação dos aplicativos, a gente vai falar sobre ela aqui. Mas o que ele tá dizendo aqui é justamente que a proposta que ele tem agora é obrigar as pessoas que trabalham com o aplicativo a se inscrever no INSS e pagar INSS sobre o que recebem. O que isso significa pro pessoal que trabalha com o aplicativo? Imposto. Só imposto. Porque, para pra pensar, INSS de autônomo é entre 11% e 20% do que você recebe, você paga de INSS. E, em troca disso, o que você tem é que você pode se aposentar acima do mínimo quando você se aposentar. E você tem direito a usar os produtos do SUS, mas o SUS já é de gratuito pra todo mundo de qualquer forma, né? Então, não faz diferença. O que você vai ter é uma aposentadoria com um valor maior lá na frente, né? Só que o que acontece com isso? Você vai ter que contribuir com 11%, no mínimo, entre 11% e 20%, do que você recebe pro INSS. E, repara, é isso mesmo que ele quer. Olha o que ele coloca aqui, ó. A estimativa é que 2 milhões de pessoas trabalham em aplicativos e o público geraria receita para o Ministério da Previdência. Ah, entendeu? Entendeu por que ele quer acabar com o MEI e quer ir todo mundo pra CLT? Entendeu por que ele quer regulamentar o trabalho do pessoal que trabalha com o aplicativo? É porque ele tá preocupado com o trabalhador? É porque ele tá querendo os direitos da CLT? Porcaria nenhuma, não tem direito nenhum na CLT, não tem porcaria nenhuma ali. Tudo ali é pago pelo próprio trabalhador. O que acontece é isso. Ele quer arrecadação, ele quer arrecadar dinheiro. E isso é uma coisa que o governo tem sentido. Esses aplicativos de transporte, de entrega, de táxi, coisa e tal, todos eles acabam gerando muito menos receita para o governo. É o que eu falo. A CLT, justamente, o grande beneficiado da CLT, não é o patrão, não é o empregado. É o governo. É o governo que ganha dinheiro com a CLT. E agora o que eles estão querendo é fazer esse mesmo modelo na contratação PJ e na contratação via aplicativo. Ou seja, uma coisa absurda, completamente absurda. No final, tudo se resume a isso. A governo querendo arrecadar mais. E é lógico que ele disse que é contrário a mototáxi para o aplicativo. Quem imaginou que ele não seria contrário a isso? E mais do que isso, a contribuição para o INSS também está aumentando já agora. E, de novo, é outra coisa que prejudica os mais pobres. Por quê? Porque come uma percentagem maior do salário de quem é pobre. Eu explico. Você tem que pagar uma porcentagem do INSS, do seu salário, mas se você é autônomo, isso se limita a 20% de 6 mil reais, alguma coisa assim. Então tem um teto. Você não paga mais do que aquilo. Se você trabalha com um negócio, como empresário, você limita naquilo ali o quanto você paga de INSS. Então isso acaba comendo um percentual maior do salário de quem é mais pobre, de quem ganha menos de 6 mil reais por mês, e percentualmente é menos de quem ganha mais de 6 mil reais por mês. Então é isso daí. No final das contas, meu amigo, é isso que o governo quer. O governo é uma máquina de arrecadar dinheiro para ajudar político, amigo de político e funcionário público de alto escalão. Tirando isso, amigo, o resto é gado. Eles estão cultivando a gente para colher os frutos da gadaiada que está aqui trabalhando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.